A Mi Band é uma smartband ou pulseira inteligente que fez sucesso no Brasil mesmo nos tempos em que a Xiaomi não atuou oficialmente por aqui. Ainda hoje, para falar a verdade, imagino que as unidades importadas sejam responsáveis pela maior parte das vendas, e é um acessório relativamente acessível. Pois bem, a versão mais recente é a Mi Band 6, que eu utilizei por mais de dois meses, assim como eu utilizei todas as antecessoras. E hoje eu vou contar a vocês os pontos positivos e negativos que percebi. Antes de tudo, peço para todo mundo deixar o gostei aqui embaixo, que é o joinha, para os que ainda não forem inscritos. Por favor, inscrevam-se no canal Oficina da NET, assim vocês continuam acompanhando o conteúdo, dão uma força enorme para a gente. E claro, deixem aquele comentário show de bola para ajudar no engajamento. Vamos nessa. A Mi Band 6 se constitui de uma pulseira de borracha que tem um módulo central com uma tela e alguns sensores. Entre suas principais funções estão a contagem de passos, de batimentos cardíacos, a oxigenação do sangue, os tempos de sono, ela monitora atividades físicas, mostra notificações do celular, entre outras coisinhas. Eu peguei a versão chinesa, mas hoje em dia tanto faz ela ou a global, porque já saiu a atualização oficial para o português brasileiro no aplicativo do produto, o Mi Fit. O primeiro ponto positivo a se destacar e que chama mais a atenção é o crescimento da tela. Ela foi para 1.56 polegadas e ocupa quase toda a parte frontal. Mas não é só isso. Para acompanhar o display maior, o sistema operacional recebeu um tapa e agora funciona de forma parecida ao que a gente vê em smartwatches. Os ícones deslizam com maior fluidez e toda a operação ficou mais agradável, diferente de versões anteriores que eram meio enganchadas. Não menos importante, esse ganho na tela tornou mais confortável a leitura de notificações em geral, principalmente em apps de mensagens como WhatsApp, Telegram, SMS. Ele possibilitou mais layouts para a tela inicial, as chamadas watch faces, entre outras novidades bacanas. Uma segunda coisa muito positiva e até esperada foi que as funções ficaram mais abrangentes. Eu destaco aqui a inserção do oxímetro, importante em tempos de coronga. Mesmo ele não fazendo uma medição em nível médico de aparelhos dedicados, vai possibilitar que se percebam as maiores variações e aí que sejam notados possíveis problemas de saúde. Também ficou mais abrangente a quantidade de esportes monitorados. Agora eles são na casa dos 30, sendo que você pode configurar no aplicativo para que a pulseira detecte que alguns deles estão sendo praticados de forma automática. Por exemplo, você habilitou isso aí e em determinado momento começa a fazer uma caminhada ou uma corrida longas. O dispositivo vai perceber e começar o monitoramento de uma caminhada ou de uma corrida sem que isso tenha sido acionado de forma manual. No meu caso, um aspecto que conta muito a favor de smartbands em geral e dessa em específico é que ela é muito confortável de se usar. Alguns relógios que já vesti, depois de um tempo, começavam a me incomodar ou até dar alergia, algo mais problemático. Já a Mi Band 6 até esqueço o que estou usando. É meio pitoresco, mas nessa parte de conforto, talvez eu deveria falar em comodidade, eu incluo a duração da bateria. Na minha utilização, com algumas notificações de apps, alguns exercícios físicos, batimentos cardíacos sendo contados aqui e ali, eu consegui 10 dias de autonomia. Falo que é confortável porque vamos supor que alguém vende um relógio convencional, pega a Mi Band como o primeiro vestível smart. Nesses casos, essa pessoa não vai ficar se preocupando em carregar a cada 2 dias como é necessário em dispositivos como Apple Watch ou Galaxy Watch da Samsung. 10 dias não está entre as maiores marcas do segmento, a Mi Band vem até perdendo autonomia, mas ainda é um patamar muito confortável. Pontos negativos. O primeiro é que as medições esportivas não são adequadas para uma utilização profissional ou super séria. Em minha experiência, a Mi Band 6 sempre indicou que eu percorri distâncias maiores do que as reais nos meus treinos e, nessa condição também, ela dava uns picos na medição de batimentos cardíacos meio estranhos. Me parece uma falha, principalmente porque em duas ocasiões eu comparei diretamente os resultados com o que era medido por um Apple Watch Série 3 e um Galaxy Watch Active 2, que não indicaram as mesmas coisas. Eu não estava tendo um piripaque. Mas, de maneira geral, ela ainda me parece válida nessa seara porque permite que você saiba que foi melhor hoje do que ontem. Sabem? Perceber essas variações, não necessariamente ter marcas exatas para deslocamento e coisa assim. De forma irônica, a tela que destaquei como ponto positivo também me causou certos desconfortos no dia a dia. Principalmente durante atividades físicas, foi relativamente comum ela marcar alguns toques no display que eu não tinha dado. Talvez por conta do vento, sei lá. Fato é que isso às vezes pausava a atividade. Meio chato. O resultado foi que eu acabei configurando lá no aplicativo Mi Fit para que a tela só acendesse, não quando eu fazia um gesto assim ou tocava, mas quando eu dava uma deslizada, um swipe com o dedo. Por fim, não é um ponto negativo do funcionamento da pulseira em si, mas vale lembrar que ela ainda não tem algumas funções típicas de smartwatches. Por exemplo, não existe GPS, não é possível copiar músicas para uma memória interna dela e ouvir de forma independente de um smartphone, assim como não é possível responder a mensagens do WhatsApp ou do Telegram, apenas visualizar. Esse último aspecto eu cito de maneira especial porque já existem concorrentes diretos que apresentam a solução de maneira competente até, como a Galaxy Fit 2 da Samsung. É possível configurar respostas pré-prontas no aplicativo dela e aí na hora você vai lá, toca, tchau, já resolve alguma coisa. Eu costumo dizer que as Mi Band são um tipo de acessório que evolui pouco de uma geração para outra, mas essas mudanças costumam fazer valer a pena. Foi o caso da Mi Band 6. A tela nova não é só perfumaria, ela possibilitou algumas coisinhas adicionais e deu um ar muito interessante ao produto, mesmo tendo impactado a bateria, ainda diria que foi show. Tem muitos detalhes que eu nem abordei a fundo, mas no momento posso dizer que o aplicativo Mi Fit é muito competente e ele permite que se utilize a Mi Band 6 em conjunto com outros dispositivos da Xiaomi, como a balança inteligente deles, para que você tenha dados abrangentes. E claro, o fato de ser um item muito popular traz ganhos secundários, como a facilidade de se encontrar em pulseiras coloridas para você personalizar e tornar o uso até mais divertido. Concorrentes a gente tem aos montes, por exemplo, a Huawei Band 6 com o seu telão bonito pra caramba, a Galaxy Fit 2 da Samsung que traz funções de software muito bacanas, eu mencionei as respostas rápidas a mensagens, né? Mas frente a essas opções, diria que a Mi Band 6 se segura por ser um dispositivo balanceado, que se integra ao portfólio da Xiaomi e é conhecido do grande público. Ali na casa dos 200, 300 reais, é um dispositivo que, em minha opinião, vale muito a pena, acaba sendo uma entrada nessa onda dos vestíveis sem que se gaste muito. Nada próximo do que a gente vê muitas pessoas pagando nos já mencionados Apple Watch ou Galaxy Watch da Samsung, sendo que elas nem vão extrair os diferenciais desses modelos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Continuem acompanhando o canal Oficina da Net e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.